Eu ponho mais um bocinho de corda no chubacão, né? Agora me escuro! Ai! Volta! Vem, volta! Ah, parece que ele vai ficar melhor! Acho que pode ser mais rosa aqui, ó! Olha como ele ficar... Como não é? Já roubou algo de nós? Ah, só mais uma gotinha! Olha assim! Agora deixa você! Se mexe assim, ó! 1, 2, 3 1, 2, 4